Vamos falar sobre o Giro da Economia com o Guru, pode rodar a vinheta, vai lá, fica quieto. Giro da Economia, com o Samidama, agora penteado. Vai lá. Carinha, carinha dele. Muito obrigado. Tudo, muito bem. Cada vez mais da lua, né, Samidami? É, é. O economista perdendo o garbo, a elegância. Perdendo o garbo. Despirocando com o Samidama, a gente vai fazer. Despirocando. Despiroca na economia. Exatamente. Muito bem. Ontem estávamos aqui, quando o Zuzu trouxe a baila, um tema. Ele falou, se você tiver o aplicativo do posto. Sim. Aí. Você paga menos a gasolina. E aí ele falou, você tem posto lá atrás, sei o que lá. É, das antigas. Ah, eu estava curioso para saber. E falou o seguinte. Na bomba do IMAX. E aí eu falei que existia uma explicação econômica. Pois não. Porque é o seguinte, alguns postos, eu não sei se é em todo o Brasil. Não, não. Em São Paulo. Muitos. Tem os postos que você fala o seguinte. As bandeiras, né? Isso. É, alguns postos. Gasolina, seis reais. No aplicativo, cinco reais. Exatamente. Aí você fala. Como? Por quê? Por quê? Por que eu tenho que ter um aplicativo para comprar gasolina mais barata? Por que ele não vende para todo mundo? Só uma pausa. Pausa. Eu vou falar a pauta e você me questionou. Eu falei, cara, o cara faz isso. E a minha explicação é para fidelizar o cliente. Você voltar lá no posto. Essa é a minha explicação. E você, com um pouco de arrogância, falou que não tem nada a ver com isso. E aí eu falei. Eu também tenho que ir bem arrogante. Por que você vai arrumar briga? Eu não estou arrumando briga. Eu estou contando a história. Eu falei, para ter um cadastro de clientes. Isso. Isso é um meio que o cara faz. Sim, mas o cara tem o cadastro uma vez. Não, o cara tem o cadastro uma vez. Você não precisa ficar falando para usar assim. Desculpa. Desculpa, perdão. Então, muito obrigado. Ah, muito obrigado. Você sabe que isso me lembrou. Você falou do seu falecido avô. Vamos lá. Me lembrou que teve lá na turma de sinuca o senhor que morreu. É bom. O senhor que morreu, que é o Isaacão. Isaacão. Isaacão morreu. Tá certo. E aí, quando tem enterro judaico, as pessoas falam algumas palavras. Vamos lá. Em cima do caixão. Sim, caixão fechado. É, caixão vejado. E aí ele falou... Aí veio o Salomão. Vamos lá, Salomão. Salomão. Ele ficou falando assim, ah... Piada do inteiro, né? O Isaacão foi um grande... Mas tá louco. Um grande judeu, coisa da palavra. Jogava muito a sinuca. E de repente, o Salomão caiu a dentadura. Do Salomão. Do caixão. Tá certo. E aí ficou todo mundo no clima. E aí você vê o humor judaico. Sabe o que o Salomão falou? Salomão. Leve consigo o meu último sorriso. É o Pouco Longo. Piadas da Sauna de Braga. Muito bem. Voltando. Ai, Deus do céu. Voltando. Você escreve isso, não? Não, eu roubo da internet e algumas pessoas me mandam. Por isso que é o humor requentado. Entendi. Não é o humor original. Já tá, já tá. Já tá no Mortadela. Você conhece, Salomão. Diz que a mulher... Diz que o Zuzu... O Zuzu agora saiu da quarentena. Saiu. Da quarentena. Saiu da quarentena, a mulher tá lá. Baby Doll. Uma pantufa. Bebezinho dormindo. Uma pantufa. Baby Doll. Bebezinho dormindo. O Zuzu chegou todo animadão e falou... Benzinho, vamos brincar de médico. Ela falou assim... Quer brincar de médico, Zuzu? Eu falei... Eu quero. Quero brincar de médico. Ela falou o seguinte... No particular ou no SUS? Ele falou... Como assim? Ela falou assim... No SUS é daqui seis meses. No particular, mil e quinhentos reais. Que embolado. Muito bem. Brincando de médico, Zuzinho. Você sabe que... É, Zuzuzinho. Brincalhão. Olha lá, Zuzuzinho. Na noite passada... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Chega de palhaçada. Esse é o programa sério. Vamos lá. Por quê? É o programa sério. Por quê? O que acontece? Um dos problemas de economia clássicos é discriminar preço. Ou seja, como eu faço o cara que se importa menos com o dinheiro pagar mais e como que eu faço o cara que não se importa pagar mais e quem se importa pagar menos. Então, por exemplo, show do Morgado. Sim. Tem um cara que pagaria 200 reais, 300 reais. E tem o outro que só tem 30. Sim, sim. Qual o problema? Se ele põe 200 reais, o cara que paga 200 vai lá. Mas deixa um monte de gente 30. E ele não quer, porque pode ficar algumas cadeiras vazias. Então, não adianta você pôr um preço médio. Se você puser 150, continua com o mesmo problema. Você deixou de ganhar 50 do cara que pagaria mais. Hum, malandrado. E aí, tudo começou no Grande Irmão do Norte, nos Estados Unidos. No cupão. Certo, sim. No supermercado, tem o preço lá. Aí você falava assim, você quer pagar menos? Ele criava uma dificuldade. Antigamente, o cara tinha que... Cortar no jornal. Cortava no jornal. Por quê? Porque a pessoa que é sensível a preço, ela vai fazer esse puta trabalho pra pagar menos. No próprio Estados Unidos, tem as outlets. Então, tem a loja da Nike e tem a outlet, que fica uma hora. Então, se você é sensível a preço, você vai pegar seu carro, vai lá uma hora. E vai na outlet. E voltar e pagar menos. Então, isso é uma maneira de criar dificuldades pra ver quem tá disposto a pagar mais ou não. O aplicativo, ou qualquer outra forma, é a mesma coisa. Você criar, você precisa cadastrar, precisa fazer isso, fazer aquilo, pra te dar um trabalho. Por quê? Porque tem uma pessoa que fala, ah, não vou, vai economizar 30 reais nessa... Passa logo, tô atrasado. Então, é uma maneira de discriminar preços. Então, mas aí aumenta a freguesia? Não necessariamente. Se aumenta só, você só consegue cobrar mais de quem não liga. E quem liga vai baixar o aplicativo. Porque você baixa na hora, você tá lá no oposto. Não, eu vou baixar agora e vou fazer o cadastro. E toda vez você vai ficar fazendo esse trampo disso. Então, é normal você criar alguma dificuldade pra discernir ou discriminar aqueles que estão dispostos a pagar mais e quem não tá. Quem não tá, quanto te custa a dor de pagar mais? Então, por exemplo, você pode fazer um cupom lá. Ah, vamos fazer que o cara tem que vir na rádio pegar o cupom pra ter desconto pro show do Morgado de 150 reais. O cara que é sensível a preço vai fazer esse rolê. O cara que pagaria 200 vai falar, não, não, não. Isso daí... Muito trabalho. É. Então, você cria trabalho. Os supermercados aqui no Brasil não tem cupom. Mas tem o dia da carne, o dia da fruta. O que o Zuzu gosta muito? Verdura. É. Se no nabo também você gosta. É, adora muito... Ô, Lindo, eu posso falar uma coisa? Mas eu acho que dá uma fidelizada também, porque... Eu gostei da explicação, sempre é muito boa. Mas ele falou a maior bobagem da história hoje. Por quê? Não falou não. Desculpa, Samir. Não falou não. Falou a maior bobagem. Não falou não. Eu posso ter uma opinião ou tem que concordar tudo? Você fumou a maconha com o piperno. Você fumou a maconha com o piperno. Samir, você falou a maior bobagem. Você tá aumentando a dose dessa medicação e você tá viajando. Por quê? Porque é o seguinte... Também não precisa humilhar. O dono... Não precisa humilhar o medicado. É. É. O dia do medicado. É. É um gracejo. Você continua falando uma bobagem com uma explicação genial, porque você é muito inteligente. Não adianta elogiar depois de comigo. O dono, o cara que tem o posto... O posto lá atrás. Sem piadinha. Liga lá pro Duque. Liga. Rede Duque. Eu tenho aqui. Pode ligar. O Duque de Palma. O cara, o que ele precisa? Que você volte no posto. Volte mais vezes na rede. A partir do momento que você baixa o aplicativo, você tem o benefício e você vai voltar. É o meu caso e de milhares de pessoas como morgado. Também. Então você fez uma conta, um malabarismo intelectual, que você faz muito bem, pra chegar na conclusão que... Eu sou profissional, meu amor. Sabe por quê? Mudo o tempo. Você não vai virar a cidade, a não ser que você seja taxista. Eu moro do lado do posto, Lindo. Então você já vai nesse posto. Você já vai lá. Não, não, não. Eu ligo outro também. Com o aplicativo ele fica mais barato. Peraí. Você entrou naquilo que ele falou. Você baixou o aplicativo, você é um cara que corre atrás de preço. Você continua lá no posto. O cara que não tá preocupado com isso, continua no mesmo posto. Pagando mais. Pagando mais. Mas eu tô falando a intenção do dono do estabelecimento. Foi a minha colocação, o Delari concorda. Bom, vocês estão viajando. Porque esse cara que vai pagar mais, ele vai pagar mais na onde tem aplicativo e onde não tem. Agora, quem baixou o aplicativo vai sempre voltar nessa mesma rede. Não, porque a outra rede também vai fazer isso. É, todas as redes. Você acha que só uma rede faz isso? Eu só tenho uma. É o mesmo, deixa eu te falar. É o mesmo pensamento do cupom. Sim. É o mesmo pensamento do cupom. É o cupom digital. O cara que ele compra pra fazer um... É um cupom digital. É isso aí. É um cupom digital. Não, ele fez o cupom pra você voltar no Outlet. Não, é pra ele poder cobrar mais de quem tá disposto a pagar mais. A gasolina já tava esse preço, querido. Pra começar. Só falando uma puta. Não, a gasolina é mais barata no aplicativo. É mais barata. Eu sei, mas ela já tava cara e o cara fez isso e... Bom, eu não vou discutir com vocês, vocês são donos da rádio. Você tá errado. Eu vou lá de novo. Eu morgado. Você é o mordão. Olha aqui. Pode falar, Rufo. Você concorda com a gente, Fideliza? Fidelização. O Rufo, o cara manja de carro. O cara só tem um programa... O Rufo entende de carro, entende de poço. Não é empresário. Ele é freitista. É, ele é freitista. É, o Rufo é freitista. O cara tem três poços em Florianópolis, amigo. Agora o Rufo é freitista. Você liga pro dono do poço. É o Zé Ipiranga aqui. Virou o cara que me anda de chofer aqui. Muito bem. Nem carro tem. O que foi, Delari? Tá pulando lá, gritando. O Delari anda de patinete, agora fica sabendo da gasolina. Esse polichinelo agora. Muito bem. Dito isso... Desculpa, Sami. Dito o que mais, Sami? Desculpa, viu, Sami? Eu faço desculpa também. Mas eu acho interessante a alocação do Sami. Lógico, ele é muito bom. Não, isso é curioso, porque explica a outletia, explica a questão dos mercados. E pode ser uma explicação para postos. Pode ir de gasolina e pode ser dicas para o morgado fazer. Porque, por exemplo, passagem aérea. Passagem aérea, tá todo mundo lá no mesmo avião. Na classe econômica ou na classe executiva. Por classe, né? Mas na classe executiva, você pega a classe executiva, não é todo mundo que pagou a mesma coisa. Mas diz que são 13 tarifas. Um avião, quando você entra no avião... Quando você entra no avião... Por classe. É, por classe. Você entra no avião. Certo. O valor da passagem... Ele variou 13 vezes. Variou 13 vezes. Puxa na miséria. Porque depende de como você compra. Porque tem de uma... Exatamente. Você compra próximo do avião. A grande questão é como eu vou cobrar mais de quem pode pagar mais e não deixar o lugar vago. No caso do avião, no caso de show, você tem um problema adicional. Que é o lugar vago é prejuízo. Claro. Então, só que você pode falar assim, ah, eu vendo por qualquer preço o último acento. Só que se você ficar fazendo isso, pode ter gente que não compra o antecipado e fala, não, eu vou esperar. Então, tem também o comportamento. Mas isso é papo para um outro dia. Tem um joguinho que é o quê? Ingresso promocional. O cupom da faca é o que eu vou falar no outro dia. Porque aí está... Fidelização. Fidelização. Tem outra... Não, aí tem outra... Que panela, pô. Panela é no Carrefour. Não fala de gasolina. O cara já quer discutir panela. Panela é no Carrefour. E nunca tem. E nunca tem a panela. Só tem frigideira. Só tem frigideira. Termina de colocar lá. Aí o cara fala, pô, e a panela? Fala, não, a panela acabou. Acabou. Só tem frigideira. É, a panela sempre acaba. Sempre acaba. Mas não vamos ficar discutindo. Chega, tá certo. Já estou mal-humorado hoje. Por quê? Bre... O que que é? Não, foi curioso. Curiosidade, Gilson. Vocês estão meia hora falando do quê? Da panela? Não, da panela não. Eu gostei do posto. O que mais, Samidana? Não, eu vou explicar o caso da panela. Não, hoje não. Outro dia. Não, não, é. É porque é uma história por dia. O Forrest Gump. Mas tem mais notícia, não? Não, a notícia que tem eu vou deixar pra você. Que é a questão da PEC, que foi aprovada. Pode falar que eu não ia falar. Eu ia passar só. A PEC foi aprovada. E tá todo mundo com um pouco de medo por conta do que isso pode gerar de dívida pro governo, principalmente no ano que vem. Mas isso é outra história. São outros clientes. O mercado financeiro hoje. Você quer saber da PEC? Você quer saber da LD1? Então não perca, mercado financeiro. Das 14h50 às 15h. Começou com 30 minutos. Agora são só 10. O próximo é sair da grade. Então aproveite. Aproveite enquanto ainda estamos na grade. Começou com 3 horas. Aproveite. Em breve sairei da grade. Vai não. Veja, é dentro do Headline News. Vai não, vai não.